A CIDADE NO BRASIL 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 O Coelho Me diga uma coisa Você tem uma paixão na sua vida Que são dois grandes músicos que tem aqui no Nordeste Um é Gerson Filho Que era um ar Danado noito baixo Era ou não era? Nosso rei Pois é E? Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Luiz do Baião E essa paixão, meu filho, começou como? Assistir eles tocaram Que parecia no disco de Gerson Filho Pessoal dançando quadrilha E a gente foi aprendendo também, né? Com o Gerson Filho E Luiz Gonzaga também Tocando seu Baião bonito Já que você gostava tanto de Gerson Filho E gosta tanto de oito baixo Tu se lembra de uma música Que Clemilda gravou Chamada Fazenda Taquari Meu filho Com arranjo de Gerson Filho Certo Lembra? Lembro sim Eu canto E você canta Desde o tempo de pequeno Que trabalho convoiada Meu patrão me chamava Joaquim da Cunha Rosada Lá se vai meus 15 anos Mais que vida perreada Mas dentro do meu trabalho Nunca deixei Pois na riba Ô meu filho Tu sabe Tu era apaixonado Porque só tu Para lembrar de uma coisa dessa Eu era apaixonado não Sou apaixonado Ainda tem a Clemilda Ainda tem a Clemilda E essa mulher A Clemilda cantando Coelho, quantos anos você já está Na quadrilha Maracangaia Que é uma quadrilha poderosa Até o nome faz mesmo Maracangaia É uma fé do amor 17 anos 17 anos 17 anos, meu filho E você quando se apresenta É um sucesso com a quadrilha Graças a Deus E tem uma música que eu gosto tanto Que eu estou se lembrando para mim Me lembro Hoje é meu dia Quero alegria Grande a tristeza Mandei embora Já era hora dela partir Vou ficando aqui Feliz agora É isso aí Aprendemos Aprendi Aprendi Coelho, meu filho Me diga uma coisa Tu nunca teve um projeto de gravar um disco Uma coisa assim não, meu filho Para registrar esse trabalho que você tem Com um instrumento que é raro hoje Que é o oito baixo E com esta gola que tu tem, meu filho Olha, é o seguinte Eu tinha muita vontade Na minha época Quando eu fazia o programa Na Rádio Difusora O programa era Alegria Sessaneja Nessa época eu tinha muita vontade Mas agora depois É meio coroa né A turma está querendo que eu volte Queria gravar Aí eu disse não Acho que vou tentar Você não tem medo de botar a boca no microfone não Mais de jeito nenhum Qual é outra música assim que faz sucesso Quando você toca na quadrilha? Diga aí Rodinha picola impropria Por isso eu não vou testelar Não posso mais ficar Rodinha picola impropria Oi meu filho Oi Hoje é dia de São João Eu quero lhe desejar Um grande e infeliz São João Pra você também que está aí em casa Hoje é dia 24 Vá brincar Porque é dia de São João meu filho É dia de fogueira É dia de foguete É dia de bomba É dia de milho De tudo E é dia de forró E lasque um forró bem gostoso Que é pra poder todo mundo dançar São João Batrida Com contorne o casa E os namorados vão andando brada São João Batrida Com contorne o casa E os namorados tão andando brada São João É da venda a guarda Vai ficar roda Meu filho esse aqui É aquele o oito baixo Que também faz parte do São João da gente Ai meu filho Tual Doce É a venda a guarda É de semana Consorna o Covid É a guia É que ele vai encontrar É como nos Radar O�ab Que também faz parte do São João da gente R 적al com contorne o casa É a pessoa firmar Primeiro em casa Portavaire o μου Ah, havia um filho Ah o KO É da venda a guardar Nossa senhora Tchau!